Olá pessoal meu nome é Alexandre e eu vou fazer uma atualização para vocês como estão os cachos de uvas depois que fizemos as podas e os manejos né e olha que incrível que está isso vamos lá olha que maravilha tá carregado de cachos de uva pessoal eu nem cheguei a contar porque realmente tem um monte olha isso que maravilha que benço de deus né você tem uma videira no quintal da sua casa olha o tanto de cachos eu não tô nem contando porque realmente tem um monte dessa vez ela tá com a sua produção recorde olha isso e olha que maravilha olha que incrível e olha isso pronto onde você olhar tem cachos de uva né depois que fizemos as podas os manejo olha isso que maravilha olha isso que benção de deus e você poder cultivar uva no quintal da sua casa essa é a niagara rosada pois ela vai ficar roxinha esses cachos aí vamos ensacar não precisa ensacar agora eu costumo ensacar quando ela começa a liberar o aquele cheiro maravilhoso da uva né seu doce aí atrai os pássaros e as abelhas por enquanto não atrai ninguém por enquanto elas ficam assim né não tem ataque por pássaros e nem insetos olha isso a não ser as folhas que sim você tem que fazer aí uma uma aplicação de calda bordalesa a cada quinze dias olha que maravilha carregou mesmo de cachos de uva tá incrível a minha niagara olha olha que benção de deus mostrando para vocês como está bonita olha a vegetação dela tá bem saudável vendo eu já comecei a despontar ela porque ela não tem mais para onde crescer eu já comecei tirar as gavinhas como eu falei para vocês tira as gavinhas desponta tira alguns neto os netos são folhas que nascem aqui ó na axila aí você tira não precisa deixar todos os netos que no neto não vem produção né algumas folhas que tá aí na parte de baixo assim opa você pode tirar também deixa só as folhas que estão fazendo a fotossíntese lá no sol eu não vou tirar tantas folhas também porque anda fazendo um sol muito forte e as folhas tá protegendo esses cachos porque eu já tive problema aqui de os cachos secar de tanto sol mas esse ano tem bastante folhas olha que incrível pessoal a benção de deus né você poder colher uvas olha isso olha não vai ter um monte olha olha esse que incrível e olha esse outro esse nosso cheio de cachos de uva então é isso a nossa niagara rosada agora você pode continuar com as adubações né com farinha de ossos torta de mamona boa de café humus de minhoca o forte frutas o npk 04 148 e assim por diante o pão tá bem saudável e os cachos estão bem bonito tá bom então fiquem todos com deus eu vou atualizando vocês um abraço e fui